Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado é de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeo, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus o chamou. E eles, deixando o pai Zebedeo no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Em poucas linhas, uma sequência de muitas coisas. João preso na cadeia, Jesus que toma o lugar dele, a palavra que não se deixa aprisionar. E logo depois, Jesus que caminha, e as estradas, o lago, os barcos. E as primeiras palavras, os primeiros discípulos. Na verdade é um momento novo. Aqui estamos na nascente do Evangelho. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Há uma bonita notícia que começa a correr pela Galiléia. E a bonita notícia é esta. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo, está aqui. O tempo se completou como quando se completam os dias do parto. E nasce, vem à luz algo, o reino de Deus. O que é este reino que acaba de nascer? Jesus o mostrará com o seu agir. Logo depois, quando liberta, cura, perdoa, purifica, tira as barreiras, recria a plenitude de relações com todos, também com aqueles marcados pela exclusão. O reino de Deus é cura do mal de viver dos homens. É o florescer da vida em todas as suas formas. É o mundo como Deus o sonha. Os pobres como príncipes. O lobo e o cordeiro que estão em paz. E depois, o reino vem para eliminar, para apagar o próprio conceito de inimigo. É o amor como única regra. As primeiras duas palavras de Jesus desenham um movimento descendente do céu para a terra. De Deus para o homem. As palavras seguintes mostram qual deve ser a resposta do homem para Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu imagino a conversão como a ação do girassol. O seu virar-se para o sol, para a luz. Virai-vos para a luz, porque a luz já está aqui. Crede no Evangelho. Quer dizer, confiai numa boa notícia na base de tudo. O mundo se fundamenta num princípio de bem. E confiai, lançai-vos com uma confiança que nunca mais tereis para nenhuma outra coisa e nenhuma outra pessoa. Crer no Evangelho é um pequeno ato que posso fazer toda manhã. Toda vez que acordo, crer numa boa notícia, crer que Deus está mais próximo do que ontem. Que está trabalhando no mundo. Que está transformando o mundo. Lembrar-se disso. E construir a minha jornada, não mantendo os olhos para baixo, debruçados nos problemas de cada dia, mas sem levantá-los para a luz. Para o Senhor que me diz, estou contigo, não te deixo mais, te quero bem. Em seguida, vem o chamado dos primeiros discípulos. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu. Jesus caminha e olha, vê Simão, o pescador, e nele percebe a rocha na qual edificará a sua igreja. Vê João, e nele percebe o discípulo das mais belas palavras de amor. Um dia mais adiante, olhará para a adúltera, e nela verá a mulher ainda capaz de amar. O olhar de Jesus é um olhar que cria e recria. O mestre olha também para mim. E nos meus invernos, nas minhas crises, ele vê trigo que amadurece. Uma generosidade que não sabia de ter. Vê em mim capacidades que eu nem conhecia. Logo, um Jesus que precisa de mim, que me chama a colaborar na gestação de um mundo novo, com os meus braços, a minha cabeça, o meu coração. Segue-me. Vinde atrás de mim. E Jesus não diz o porquê. Não tem motivações ou explicações, porque o motivo é Ele. Palavra de profeta. Deus próximo que te coloca o reino recém-nascido em tuas mãos. E é aquilo que diz com a frase seguinte, um pouco sem lógica, até inédita. Farei de vós pescadores de homens. Não há nada parecido com isso antes nas Sagradas Escrituras. Mas é como se Jesus dissesse, vos tornareis caçadores de tesouros. Meu e vosso tesouro é o homem. Tirareis os homens para fora da escuridão, como quando puxais os peixes para fora da superfície das águas, como dos recém-nascidos das águas maternais, como o tesouro do campo. Os levareis da vida submergida para a vida no sol. Procurai-os naquele mundo deles, onde pensam de viver e não vivem, que consideram vital e, em vez, é um mundo sem oxigênio. Mostrai-lhes que o homem, mesmo com todo o seu peso, é feito para uma outra respiração, uma outra luz, um outro ar. Jesus mostra dois movimentos. Ir atrás dele. E ir em direção aos homens. É uma dupla direção essencial de toda a vida. Ir atrás de Cristo. Seguir a Cristo. Procurar colocar nossos passos nos seus arrastros. Multiplicar os seus gestos. Prolungar as suas ações. E depois, ir ao encontro do próximo. Cuidando com nossa vida, outras vidas. E dilatando juntos os espaços que respiramos. Com Jesus, acabou o tempo da espera. Ele é o reino de Deus. Devemos nos converter a Ele e crer na Sua palavra que nos chama a segui-lo. A palavra nos mostra o seu caminho. Aprendemos todo dia a conhecê-lo para ir atrás dos seus passos. Queridos amigos e irmãos, o Senhor chama também hoje. O Senhor passa pelos caminhos da nossa vida cotidiana. Também hoje, neste momento aqui, o Senhor passa na nossa vida. Chama-nos para andar com Ele, para trabalhar com Ele pelo reino de Deus. Pelas galiléias dos nossos tempos. Cada um de nós pense, o Senhor passa hoje, o Senhor me olha, está me olhando. O que me diz o Senhor? E se algum de vocês ouve que o Senhor lhe diz, siga-me, seja corajoso, vá com o Senhor. O Senhor não desilude jamais. Sinta-no em seu coração, seu Senhor, vos chama para segui-lo. Deixemos-nos alcançar pelo seu olhar, pela sua voz e o sigamos. Para que a alegria do Evangelho alcance até os confins da terra e nenhuma periferia do mundo, como diz o Papa, seja privada da sua luz. Jesus, Tu queres fazer de mim um homem novo, com uma nova mentalidade, com novos valores, com uma postura vital inteiramente nova. Senhor, que eu acolha Teu apelo à conversão e acredite na Tua palavra para que em mim nasça um homem novo capaz de amar o próximo, mesmo o adversário ou o inimigo. O homem novo que não vive para o egoísmo, a riqueza e os bens materiais, mas sim para a partilha. O homem novo que não viva para ter poder e dominar, mas sim para o serviço e a entrega da vida. O homem novo para o mundo novo que é o reino de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto